Vou tentar a nossa resposta. Voltei! É que você colocou rápido pro Furalzão, hein? Colocou rapidinho? Destruição Destruza o Objetivo! Aquelas vilas aí... Tem D, soldado! Proteja-os! Forma de armada! Eles estão coisando um futebol, matando um futebol! Bomba plantada! Boa time! Até já sabia aí que é importante! Perdeu o teu merda! Tá mais demorando pra você ser nosso! Que vagabula! Vai explodir não a B! Morri na B! Morri na B! Morri na B! B é da polícia, porra! Boa! Não! Pra... Filha da puta! Nossa, tá na parte mais! Caramba, vamo chegando na... Chegando na... Chegando na... Chegando para a esquerda lá, tem que avançar. Senão a gente vai tomar um corpo. Malditos! Vamo perder agora! Vamo perder agora! Tira a porra! Bomba plantada! Acharam os vermes, é o trabalho! Acharam os vermes, é o trabalho! Acharam os vermes, é o trabalho! Perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Perdeu, seu merda! Boa, boa, vai na outra, vai na outra! Perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Porra! Ah, meu Deus, meu Deus! Eu matei quem tava tendo mais! Perdeu! Poxa! Poxa! Bomba desarmada! Ah, não! Perda de bugueteiro! Perdeu a nossa posição! Cala! 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 O que tu pegou? Cala! 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 Pegou! Cala! Bomba plantada! Ah não! Ahhhh! 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 Kirby vai desarmar lá agora! Bomba desarmada! Liga pra puleira! Liga! Liga o fogueteiro! Ebedou a nossa posição! Ahhhh! Raul na esquerda! Super forte! Pegando ar! Tem um em cada lado! Chamada direita! Raul na esquerda! Tem que tirar eles daqui! Não adianta passar! Nada! O que é que diz? Não, morreu lá! A gente tem que matar! Ele tá lá! Ele tá à esquerda com a bomba! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Verdeu, otário! Já matou! Boa! 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 Avança! Boa! Boa! Ah! O pitado me pegou por trás! A athe! Ae menos um! Não! Ele me atrapalhou um pouco! Tempo acabando! Ah, vai voltar! Vai voltar a Atme! Estou dois! Segurei do ar! Bomba plantada! Sem munição! Recarregando! Eu respawno lá do outro lado! Devolvido pro inferno! Porra! Reconhecimento disponível! Ai, plantada! Caralho! Boa, Ative! Foi Jonei isso pra eles! Caralho! Ai, morri! Ali deve estar aqui, porra! Tem que garantizar mesmo! A outra... Segurada! Opa, foi mal aí! Olha o louco! Que pariu! Que assim, ó... Tô tentando se falar aí, cara! Porque já estamos nos três de TS, cara! O resto tudo tá fora! Boa, time! A gente vai ter que se comunicar aí nos três, porque nós só temos os três falando, cara! Eles estão com o time completinho, mas falando... Parabéns, soldados! Versão cumprida! A gente não tá se falando! Deus de fogo! Ficou muito espalhado! Destruição! Defenda os objetivos! Ficou muito espalhado! Ficou muito espalhado! Ficou muito espalhado! Eles estão pegando ar! Ficou muito espalhado! Ficou muito espalhado! A gente está na frente! Bomba plantada! Porra! Caralho! Caiu atrás, cara! Nossa spawler, tá maluco! Ah, tem mais um! É o Kirib! O Kirib tá defendendo ali! Pode pegar essa não! Boa, Cedro! Tá com o combo squad! Estão desarmando, estou desarmando! Recarregando! Bomba desarmada! Boa, boa! Vai lá, porra! Bomba plantada! Sim, meu Deus! Trinta anos de curto! Cai na B, hein! Estão pegando pelo corredor ali! Eles estão no corredor ali! Tem que estar no corredor ali! Não é que porra aí não, boludo! Eu perdi pro inferno! Mas que porra! Ah, por trás! Vamos por trás! Casa aí, SkaB! Atrás de vocês, SkaB! Tá aí mesmo! Acho que tá na casa! Tem que tirar ele da casa do lado! Se não, ele vai matar todo mundo! Vai desarmar! Desentoca, verme! Agora tá com o mesinho, né? Cê caiu! Cê é do inimigo! Mostra! Eita, idiota! Tem que tirar ele da sua batida! Ai, mas agora eu peguei o batido! Noia era! Aqui! E bicho! Fogueteiro! Verdoa nossa posição! Vagabundo abatiu! Vagabundo abatiu! Pelo menos um! Vagabundo abatiu! Um, mais um! Bote! Vagabundo abatiu! Vagabundo abatiu! Vagabundo abatiu! Vagabundo abatiu! Caralho! Caralho! O Eloy tá mais debaixo! Eu só não sei o que eu te acertei, Raul! Também não! Eu vi o refei ali, mas acreditei! Eu só vi cê pulando, atirei, com certeza! Vai com cheater, né? Achamos os vermes! É o trabalho! O Raul tá passando aí! Caralho! Caralho! O cara é baratão! Não jogou nada! Caralho! Caralho! O vagabundo dormiu, hein? Sem munição! Recarregando! Bomba plantada! Ah, plantou no cheiro dele! Ah, não acredito! Pode cair um atraso de... Morri, defendendo a B A que é? É, a B Era o Kirby, matou ele aqui Desarro Bomba desarmada Bomba plantada! Fica aí, fica aí, fica aí B! Tão pegando o B! Tem um lá dentro O vagabundo dormiu Tem um alerta ainda Pra onde? Perdeu o babado! Tô assim agora! Tô vendo lá Fico pra B TARNEI! NÃO 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 Ele matou no último segundo Eu disse que ele me pegou também Tá desarmando, desarmando Tempo acabando! Ai, vamos lá Explode, cara! Ai! Ajuda! Corre carregando! Carre carregando! Que que é isso? Ah, terminou a massa pessoal Ah, tá bom Ajuda! Ajuda! Corre carregando! Ajuda! Ah, meu Deus! Ajuda! 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 Caralho! Descorte! Nossa! Fala, Iuzé! Ótimo! EpiCy Ah, empatou, porra! Ninguém ganhou essa! Vamo lá, vamo lá! Tá 3 de novo, velho! Porra, é notícia! Fala, Psyche! Fala, Psyche! Falei, Psyche! Destrui os objetivos! Ah, quem tá saindo outro chino? Caralho! Fica pra cacete! Ajuda! Estamos em B! Ô, nasceu aí! Bomba plantada! Volta, porra! Psyche! 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 Calma, velho! Ah, que porra, salvou! Psyche! Ai, o drone lá... Psyche! É, não dá pra... Bomba plantada! Não me interessa, ó! Bomba plantada! Psyche! Ei, limpo! Vê nosso, pessoal! Tem como se combinar, gente! Faz o canão, faz o que pode! Psyche! Vocês podem combinar, meu irmão, respawn, né? Cês podem combinar, meu irmão, respawn... Psyche! É, também! Tá dando um next aí! Aê, viu! Tá estranho, hein! É, ai, ai! Eu gosto de enfiar balinha de minta no teu cupo! Pegando o ar! Boa, time! Bomba plantada! Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E aí, arrasa! E aí, pesa! Tiva! E aí, vai! Beleza! Tá no banco de perder, não! Ah! Imagina! Eu! Tá passando a orelha do cara ali! E aí, eu! Pô! Oh, maluco! Eu não vi! Ae! Missão cumprida! Não fizeram mais do que obrigação! Tão muito cheater, velho! Senhores! Descansar! Para os carros! E aí, veterano! Destruição! Defenda os objetivos! Bomba desarmada Vem nascer Vem dar uma ajuda Bomba plantada Onde está a defesa de ar? Ficou mais difícil De novo Spawley que nasceu agora Vai lá galera Estou aqui na frente Não posso buscar lá não Boa Sou no pecado Por trás Defusão no ar Ele me matou Uma especialidade para a conta Parabéns Ele não é um cover nada Bomba desarmada Reconhecimento disponível Achamos os vermes É o trabalho Oh porra Bomba plantada Isso em 100 Assim é quase 10 Passou a esquerda Um Vai para trás da gente Ferra de fogueteiro Entendou a nossa posição É Perdi a baseira Foi para a bala Caralho 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 Aí mais dois Não deu nada Deu nada Forte carro Serão mais C Acabou de cair , . 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 Vou atirar aqui Nossa, tá cheio lá Ah, que coisa Ah, que coisa Calma, tô dentro da cabina Tá pegando a nossa resposta Tá atirando, galera Ficci encampeirando Fode, bagulho Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Me ajudou mesmo Fica aí Fica aí Fica aí Essa não deu, senhores Mas teremos outra chance Mudando de lado Tá comendo, voltei Destrução Destruir os objetivos Perdeu 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 Atenção Em C Tropa Bomba plantada Ah, não é possível Não tira ele na cabeça Bomba plantada Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Eu falei Fica aí Eu falei Fica aí Fica aí Estou desarmando a! Bomba desarmada! Cara, estou pegando uma raiva desse campeão! Tem um cara em ar! O Kiko, morreu! Pegando a! O Kiko, morreu! Bomba plantada! Pega o dano! Com paixão! Perdeu! Perdeu! Só o Camperanda! Camperanda não! Paixão dos Vermes! Ao trabalho! Ele quer dominar a casa! Mais uma especialidade! Parabéns! Perfuso aí, tio! Agora falta uma granaria, velho! Bomba plantada! Bomba plantada! Diamond em pirâmide! Ai, nossa! Não conseguiram desentrar, velho! Estavam em trem ali! Ah! Não é que não conseguiram! O veterano não quis desfuzar! Ah, tá! Não! Beleza! Estamos desentrados! Conta dele! Chegou! 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 Veterano em D! Veterano em D! Vitorano em D! Vitorano em D! Ele vai desfuzir! Solta em D! Ele vai desfuzir! Perdota! Eita ai ô! Florzinho! Abaço! Perdeu! Mortis! Morri junto! Quer atacar ou tá bom? Não! Não! Dá um next! Por favor! A gente equilibrou o chão da equipe do Léo! Parabéns soldados! Vou sair pra comer mais! Eles são cumpridas! O mapa é de combate, voou dois rápidos ali, com o branco. Mudando de lado! Ah, é, não queria deixar esta diferença tão pequena assim, Quer dizer, tão grande. Ah, eles poderiam chegar a 10. Bem, então será essa? Eu não quis chegar. Não passasse a vergonha de perder pela metade, hein? Ah não, mas se fosse um time equilibrado seria vergonha, imagina que foi até... Foi honroso até.